Ui! Ué! Porra ser... Agostinho, sou feliz? Sou fi tá doido? Ei! Já vi que você quer comprar algo! incrível vocês estão em qual zona aí agora que são elas convida aí carai o 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 estou sendo tão ansioso para vocês meninas o o o o o o o o Esparta! A conversa mais assombrada é essa? Bate um praninho. Soramorroida! Predador! Predador! Oh! Bleed, Bleed! Meninos, 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 meninos! Predador! Predador! Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção! Fornecimento de energia interrompido. PK ativado. Sistema reiniciado. Aviso! Vocês estão saindo da área segura. Atenção! Eu tenho que fazer! Meta bala! Posso tentar! Olha! Eles estão de Hero! Ta aqui ó! Aqui, mano Pusar tudo aqui, ó Aqui, ó Ali Eu vou dançar Vou dançar Deixa eu dançar Vai, me solta a porra Ah, droga Droga Espero eles voltarem aqui Kiki, você me ama? Outro agente está adquirindo suprimentos próximos Suprimentos próximos foram adquiridos por outro agente Tá aqui, pô Estamos aqui, ó Na instalação aqui Eles vêm ali, ó Eles vêm lá, eles vêm lá Olha lá, olha lá, olha lá Eu vou aqui pegar um... Aqui, ó Aqui, ó Tem dois aqui, ó Terceano Tatu e Alves Tatu aqui, ó Foi Aqui do meu lado aqui Passava aqui do meu lado deles Aqui, ó Luiz Tatu também, ó Só mais um aqui, ó Luiz Tatu Atenção Um agente nesta área foi indicado como traidor Interferência nas transmissões Somente cobertura de curto alcance Atenção Fornecimento de energia interrompida Decarro ativado Sistema reiniciado Alerta Está interno na zona cega Agora caiu Já era Tem que ser mais ligeiro Kiki Treta, treta Você está entrando em uma área segura Aviso Você está saindo da área segura O que é que vai resolver? Ué Sobe, beleza Sobe por aqui, ó Sobe, sobe, sobe Os suprimentos vão expirar em Trinta Sobe, 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 sobe Sobe Sobe, sobe Alerta Suprimentos sendo adquiridos no momento Aviso Os suprimentos expiraram Fela de uma égua Simpatia Olha aqui Tô com dor de ressaca Aviso Você está saindo da área segura Tomei muita caça Essa moada Tomei muita caça Essa moada Muita caça Essa moada Cadê? Cadê os caras? Ah, viraram cá Esses ali, ó Tomei muita caça E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vem pra cima, gente. Estoura a mochila deles e quero ver se eles não... Vai comprar, simpatia? Entrando em uma área segura. Aviso, você está saindo da área segura. Agente traído, neutralizado. Agente. Agente. Vai vir aqui e sai correndo. Agente. 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 Agente traidor foi neutralizado. Bora, bora, bora. Tem três aqui, ó. Vai! Alerta! Um membro da equipe violou o código da division. Sua equipe foi designada como traidora. Olha os tatuizinhos aí, ó. Olha os tatuizinhos chegando. Olha os tatuizinhos. Olha os tatuizinhos ali pra ganhar castos. Não, bora, bora. Oxe, corre aí que eu vou viajar pra perto de tu. O que você precisa? Tem play aqui, ó. Do lado aqui, ó. Tu tá vendo pelo subterrâneo? Tu tá vendo pelo subterrâneo? Tem um cara meio que na minha frente, ó. Atenção. Um agente nesta área foi indicado como traidor. Pelo subterrâneo. Um. Não! Agora eu morri! Não! 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 O que você está esperando? Você está entrando em uma área segura. Eu vou botar um Predator! 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 Bleed! 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 Aviso! Você está saindo da área segura! Vamos lá! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Subiram aqui, subiram aqui. Não, subiram nada. Eles vão subir bem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o recuperador é bom para a squad, né, velho. Ok, jogar só de 3, o recuperador é osso. Eles estão subindo aí, Spartan. Aí, eu subi daí, ó. É, eles estão correndo para o revogue já, eu acho. Tem dois players aqui, ó. Tem dois players aqui na minha frente, ó. Tem dois players. Ah... Eles ali, ó. Aí, eles viraram aqui, ó. Eles viraram bem aqui, ó. Mesmo, mas tem... Tem mais players aqui, ó. Tem mais players aqui embaixo, aqui, ó. Todos eles viraram um exercício, né. Aviso você está entrando em uma área contaminada. Hum... Era! Hã? Revogado! Revogado, revogado, revogado! Revogado, 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 revogado! Tem, tem alto do de novo aqui! Por que eu meti as caras! Ai... ai deus ta um bosta tem tretas, tem tretas nessas tretas magete traidor eliminado matou, matou, derrubou só pegar e atirar um já foi é a nossa chance trocaram o cara novo protege o chão quase lá é a nossa chance cademos? cadê? cadê ele? cadê? na tá eu O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?